O apoiador dos canais são esses Eita deus Só o amor né? Só no amor A minha bachorinha Só me tirar Esse carro aqui é para ser motorista de que? Carrinho de mão Negativo Motorista de aplicativo rapaz Não é negativo É aplicativo Ah é? É de aplicativo Aí eu pensei que era negativo Não é de aplicativo Espera ai opa Está escutando? Tá Está escutando? O que é isso? Ah é meu telefone rapaz Telefone? Olha para onde é a ligação Atende a ligação minha Quer falar com você Cadê a mulher? É rapaz no telefone Cadê dentro? Ela está dentro? Não Telefone ligue para a mulher rapaz Ela quer Ela quer Talvez ela quer ser motorista dela Pois tem a mulher dentro mesmo Tem? Fala com ela aí O que ela está dizendo? Quem fala com ela? Janaína o nome dela É Janaína? E Carlin? Carlin? Quem mais? Tem o Cadu Tem a Cris A Cris? Vai ter que fazer um Um Marquinho Ixi Maria Que é irmã da Tamira Olha pessoal É muita gente ligando para o Zé Olha aí ó Tem fazer Agora tem que fazer um Tornei Para saber quem é Que eu vou trabalhar Não é um tornei rapaz É um sorteio Ah é um sorteio? É um sorteio Olha o que é que eu já estava a ser motorista dele Ah é? Vai sair nesse carro aqui? É porque meu carro é novo Que carro novo só Então só tem uma roda ainda né? É Não é desse tanto assim né? É isso aqui Pera aí Pera aí Quatro real conto que eu vou ganhar Quatro real conto? Quatro real conto? Que que é isso? Quatro real conto? É quatro reais não é não? É Conto já passou nosso conto É Que eu vou ganhar por Vou ligar aqui pessoal né? O telefone Guardei o telefone Para caso alguém queira ligar Bota aqui no bolso aqui ó E o bolso aqui? Pera pessoal acho que O Zé Ah esse motorista da Picativa Acho que vai ser Uber hein? Não sei não É o que? Vai ser Uber O que é isso? Uber é o motorista da Picatinho Ah eu sou motorista É Bora lá? Bom Então vamos subir aqui no carrinho né? Suba aí no carrinho? Bora lá rocha aí Agora fecha a porta Vamos lá fecha a porta aí Arrocha Vai pra lá vai pra lá não? Melhor pra lá não? É Eu vou Eu vou Sabe pra onde? Pra onde? Eu vou Lá pra um lugar muito longe Que ninguém sabe onde é Então vai pra lá vai pra lá Assim ó Cuidado aí ó Eita Tu virou o carro? Como é cara? Porra Eu virei sabe por que? Ah Porque tinha um mosquito na frente Tu é doido É Aí nós caímos Vamos terminar esse vídeo não é não? Melhor? Eu acho que nós estamos virando até o carro Rapaz Zé Nós rimos muito veloz É pra cá mano Terminar esse vídeo não Eita Limpar aqui limpar o Zé Deixa eu pegar minha vassourinha Pega 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 Agora tá até Terminar o vídeo pra galera aí Você quer mandar um recado pro pessoal de casa? Eu? É Agora eu vou mandar um verso né? É mandar um verso só de casa né? Sabe quem foi pedir um verso? Quem foi? A Janaína A Janaína? Como é que você mandou um verso pra ela? Ela disse assim Tio Bota um verso aí pra mim Ela disse né? Foi Foi Aí eu disse assim Que verso você quer? Aí disse Do meu time Do seu time? Qual o time dela? Aí eu perguntei E o seu time quem é? Ela disse assim É o Flamengo Ah o Flamengo? Tomando um passo pro Flamengo aí? Aí eu disse ela Põe eu vou mandar um verso pro seu time Rio e Janaína Aí eu disse assim Já joguei Já joguei Em muitos Torneio né? É torneio Muitos torneio Inclusive Américo Sul Por isso eu mando um beijo Por Ninho do Urubu Eita 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 Aí Aí sabe quem pediu também? Ai tio Ah Se você fez Um verso pra Janaína Eu também quero Eu também quero um A Cris Quem é? A Cris? Qual o dela? Qual o dela também? É Aí eu perguntei E como é o nome do seu time? Seu time Aí Ela disse assim É o Vasco da Gama Aí manda um pro Vasco da Gama aí Aí eu disse assim Pois tá bom Eu vou mandar que eu sou bonzinho né Que ela me chama de ti né Ti bonito né É Eu sou muito lindo Aí eu disse Pra ela né Uhum Pra Cris Ó Quando eu chego Quando eu chego no São Januário São Januário São Januário é Eu me sinto com emoção Com emoção sim Por isso eu mando um beijo pra todo torcedor do Vascão Eita Zé Que garante Pois é O Zé garantido Você quer finalizar esse vídeo Zé? Eu finalizo É Eu vou Nós dois né Então pessoal Comenta alguma coisa aí no canal do Zé Como é que é o dedinho Zé? Comente alguma coisa no canal do Zé Se inscreva no canal do Zé É Que o Zé gosta E Deus abençoa Eita Deus Eita Deus E se segue o Zé no Instagram É Tem as novidades Eu posto novidades lá direto É muito lindo né Valeu galera Valeu Muito obrigado Deus no coração de nós todos